A CIDADE NO BRASIL Eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... O que é? É legal, mas eu... Achei que está parado, não é? O que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É, vai sonhando. Boa noite, garotinha. Oi. Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Tio Tommy, que horas são? Pai? Pai. Papai? O que foi isso? Pai! O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Estou indo. Onde ele está? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? O que está acontecendo? Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fique ali! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos! 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 Você tirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Espera. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Tá. Tome. Vamos. 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 Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um paraíso ou algo assim. Mas não sei o que houve. Agora não. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram pra onde ir? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pegue a 71. 71. Vem pra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Tome. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Luz. Tomara que não tenhamos previsto. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não. Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem. Confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisam. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho de ouro. Nós também. Nós temos espaço. Dirije, Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devemos ter ajudado. Que merda. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. Vem. A gente pode voltar e... Vem, mas que merda, cara. Vamos! Não é mais. Faz a volta. Oh, meu Deus. Tommy. Tommy! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga. Entra aqui. Entra aqui. Não, 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 não. Vamos, gente. Anda. Eles estão correndo. Tira a gente daqui. Estou tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não posso dirigir por cima deles, Tommy. Então, para trás! Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali! Espera! Sai! Cuidado! Cuidado! Pai... Ei! 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 O que é que é que é? O que é isso? Eu estou aqui, estou aqui, me dá a mão. Minha perna está doendo, muito. Nós temos que correr. Meu Deus, proteja a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Cuidado. Estou com medo. Essas pessoas estão pegando. Olhe para mim, querida. Ok. Nós vamos sair dessa. Eu prometo. Te afastem. Eles são muito. Por aqui. Pelo mesmo. Vamos. Vamos. Que sabor. Droga. Estamos quase lá. Estamos quase lá, querida. Estou passando pelo barco. Continua. Encontra a saída. Anda. Vai para a rodovia. Pai, você tem a chora. Eu consigo fugir. Tio Tommy. Encontro você lá. Rápido. Pai, não podemos deixá-lo. Ele vai ficar bem. Estamos quase lá. Eles estão chegando perto. Pai! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí. Precisamos de ajuda. Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto para pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas, sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor, por favor, não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de duzentos. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. São corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com lacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nosso cidadão. A Cidadã é a última cidade a entrar em lei marcial. Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O Estatuto Público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Errodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. Vou falar isso pra ele. Atenção, os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Ei, falta falta ainda. Nossa, quando falam, vai chegar agora para a mesa fora. Não. Não. Deixa em falta. Deixa em falta. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Cara, eu fiquei fujo. Pode passar. Identidade. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Não, não. Merda. Senta aqui. Vai. Fecha logo. Paga a luz. Atire a eles, porra. Estão correndo. Vai, senta aqui. Tirei rápido. Vamos. Até nova hora. O posto civil deve sair dos alredores imediatamente. Eu acho que o perigo passou. Vamos. Atenção. O posto de controle 5 está fechado até nova hora. O posto civil deve sair dos alredores imediatamente. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Eu vou me ajudar aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Faça-se a luz. Ah, nossa. Esse lugar está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que eu não encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele. É melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Espera. Esporos. De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo tal de uma vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Me ajuda, hein? Minha máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Vamos lá. Ai, sim. Escuta o meu... Shhh. 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 O que quer fazer? O que quer fazer? O que quer fazer? Nossa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu aguento. Ok. Tchau, tchau. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega essa munição. Não, a gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele tá nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Como você tá hoje? Fiquei sabendo que você tem uma mercadoria. Agora não, Terence. Vamos. Não, não, não. Agora... Eu tenho cartão. Não, tá me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não vai se afinar com isso. Tocou, comprou. Tocou, Terence. Há quanto tempo. Você não vem mais aqui. Onde acha que vai? Polícia, senta aí. Desculpe, Terence. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Quem é esse? Eu choquei com a antiga. Nem pergunto. Procure o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Tempo. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? Eu cubro você. Aponta pra eles. Você tá morto, Inês! Muito bem, Texas. Você tá bem? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com isso. Merda, não vamos por aqui. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Muito bem. Tudo bem. Aqui, George. Mais caras do Robert. Merda, tô vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Eu ia te contar que tava na rua Jorga. E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis. Onde você tá vindo? Você vai te contar? N caos. Não eram si�도TV. Se inscreva. Agora, cara, não faça nada estúpido agora. Vamos vasculhar a área. E aí, consolidamos os caixotes no armazém do sul. Os suprimentos são bloqueados. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque com o colher. Pode ir roda. Com quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico, não vai explicar que porra. Porra! Aqui! Beleza, beleza! Está certo, então. Psst, olha. Obrigado. Ele não está aqui. Ele não está aí. É ele. Ele não está. Ele não está. Onde é que se meteu? Aí está você! Devemos ter trazido mais gente. Eles só nos atrasariam. É, tem razão. Vamos, as docas são por aqui. Vamos lá. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. Vamos ficar espertos. Eles são muitos. Eu não sei quem sobrou para aprender a coisa. Acho que eu podia ficar com essas merdas. Já pararam de cabeça. Maldito Roger. É melhor esse rato servir. Mesmo se for e daí? O que eu estou falando? O problema já era. Já alcançávamos uma estratégia de sair. Você está louco. Saí dos muros a sem sítio. Os outros contrabandistas saem. O que você acha que vai acontecer aqui quando acabarem o suprimento? Eu ainda prefiro arriscar aqui dentro. Pega ele! Segure ele! Ele está aí? Ele já sumiu? Separe-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali! Bom trabalho! Bom trabalho! O escritório, Robert deve ter entrado lá. Vamos atrás dele. Só queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar. Abaixa a arma! E vai se fuder! Tá fugindo! Robert! Joel, por aqui! Ah, Joel! Vamos pegar os eles! Joel, por aqui! Anda! Oi, Robert. Tess, Joel... Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... A merda! Para! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo... Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Vamos pegar a nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está a rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso. E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, nós temos que apressar. Eu conheço um caminho. Vamos. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Vamos. 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 Caramba, essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Jô, me ajuda aqui com isso. Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Você escolheu o dia errado para mexer com a gente. Vamos se ferrar. Vamos se ferrar. Vamos se ferrar. Quem está aí? Está limpo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele prédio! Logo ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está aí? O que é isso? 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 Merda, eles fecharam Warren. Marlene. Adeus, amigo. Vamos, Marlene. Deve haver mais soldados a caminho. Você tem razão. Vamos. Não falta muito. Vamos, entre. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Tudo bem? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Merda, precisamos correr. Sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Atenção. O corpo que reconhecerá que qualquer pessoa pegue do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Vou, vou, vou. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Não. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Não. Olha, leva ela para o túnel do Norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos! Vamos lá.